Mais um episódio de Modo Caíra chegando, pessoal, no vídeo de hoje, tem fortes emoções, pessoal, tem mata-mata da Carabao Cup contra o Manchester United, jogos super importantes contra a Chelsea e o próprio United na Premier League. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se ainda não for inscrito, clica aí pra se inscrever, pessoal, clica aí, mais da metade do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito, então aproveita aí pra clicar aí de graça, é só clicar que você já é inscrito e recebe todas as notificações do canal, tá? E se curtirem o vídeo, deixa o like que é super importante, tá? E se ainda quiser ajudar o canal, vire membro do plano mais baratinho do YouTube e você recebe alguns benefícios bem bacanas, mas se não puder, obviamente, como eu sempre digo, comenta, deixa o like que você também ajuda muito, beleza? Estamos chegando no Boxing Day, hein, pessoal, ó, jogo aqui no dia 28, depois no dia 31, depois já no dia 4, vários jogos seguidos, vai ser uma maratona pesada de jogos, porque olha os confrontos, pessoal, Manchester United, Chelsea e Manchester United de novo agora na Carval Cup, vários jogões absurdos, pra cima deles. E é confronto direto, pessoal, Manchester United e Sunderland tem 31 pontos na tabela, pra cima deles. Hello, from the north-east of England, this is the scene here at the Stadium of Light, I'm Derek Ray, and joining me to provide expert analysis is Stuart Robson, I'm very much looking forward to bringing you action from the Premier League, it is Sunderland versus Manchester United. Well, thanks, Derek, the best coach I've played under, would always tell us before kick-off, earn the right to play, if you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability, I'm sure that's being echoed by the coaches here today. Douglas Luiz, and number 18, Richarlinsson. And the starting 11 for Sunderland. And here's the line-up for Manchester United. Bernd Leno gets the nod in goal. Casemiro plays alongside Piotr Zielinski in central midfield. And the focal point and attack is Thomas Müller. E começa a partida. Rola a bola para Sunderland, Manchester United, pela Premier League. Depois é Chelsea, depois é United de novo pela Carabao Cup. Jogo de 6 pontos, quarto e quinto colocado, mesma pontuação na tabela. Super jogo aqui na Premier League, pessoal. O Manchester United vem querendo o quê? Ganhar, né, caras? Ganhar fora, um jogo muito equilibrado, um time muito bacana esse do Manchester United. E tem Lando Ace, tem Alex Telles. Vamos lá, pessoal. Granite, tocou. Tá diferente do Granite, hein? Tá com o cabelão da hora. Meteu o chute, desviou. Acho que bateu ali no jogador do United, hein? Acho que bateu no jogador do United, mas não importa. Vamos de contra-ataque. Ó, vem o time deles aqui com o Stupinan. Mas o Bukardi tem muita velocidade. Vem Bukardi. Coloca para o Richardson. Coloca o Richardson. Sensacional. Skriner joga muito, cara. Se viu, ele tirou na hora certa que o Richardson ia meter finalização. A gente teria a chance de fazer o gol no contra-ataque. Sancho na velocidade. Vem o time do Manchester United. Toca para trás. Vamos lá. O jogo é morno. O jogo é equilibrado. É um jogo muito equilibrado no meio campo. Poucas chances criadas. Corre, gente. Deixa essa bola sair, não. Bola sai lateral para o Manchester United. Tocou ali. Jota. Boa, Jota. Que posicionamento. Linda a recuperação do time. Vamos lá, Bukardi. Acelera a Armstrong. Acelera todo mundo. Bola para o Armstrong em velocidade. Butman tira. O jogo segue equilibrado ainda. Sancho. Acelerou. Vem o Sancho. Um dos craques da seleção inglesa. Atira o destaque. Vem cobrança de escanteio. Vem bola na área. Escanteio curto, provavelmente, né? Cobrou ali com o Julian Brandich. Calma. Tocou para trás. Bom passe. Thomas Miller. Toca ali. Vem perigo. Sanchão da massa. Julian Brandich. Vai fazer a falta não. Sai daqui, gente. Sai. Sai. Fecha o chute. Isso. Tranquilidade para fechar o chute. Thomas Miller. Boa o destaque. Que recuperação. Oxi. O juiz deu falta. Ah, tá. Porque ele esqueceu a bola ali. Mas é porque era falta. Vem cobrança de falta. Cobrança perigosa. Julian Brandich na cobrança. Pula a defesa. Não pulou a barreira, mas mede bola no travessão. Quase a gente toma o gol. Julian Brandich vem com velocidade. Toca ali em cima. Casemiro achou bem. Stones. Tranquilidade. Tranquilidade para sair jogando com o Tangangá. Velocidade do Tangangá para cima deles. Tangangá para cima deles, time. Vamos que vamos. Tangangá põe na frente. O Skriner é um zagueiro bem rápido. Vamos tentar colocar lá para o Richardson. O segundo do pau. Chega finalizando o Richardson. Richardson tira a defesa do Manchester. Vem o time deles. E a Linsk achou bem. Finalizou. Monstruoso. Hull. Que defesa. A gente vai ter que estar chutando. Não consegue dar o chutão. Alex Telles. Que defesa do Hull ali na finalização dos caras. E a Linsk colocou. Zaniolo. Vai meter cruzamento. Não. Porque aqui tem Alex Telles. Para cima deles. Alex Telles. Para cima deles. Tem velocidade. Coloca para o Richardson. Nosso time está bem ofensivo para tentar buscar o resultado. Jogo emocionante. É muito equilibrado na verdade. Não é um jogo de muita qualidade técnica. Poucas chances. Mas é um jogo de muito equilíbrio. Que está emocionante querendo ou não. Vem Zaniolo. Vem perigo. A gente vai tentar chegar com o Ito. Vem correndo Ito. Vem correndo Ito. Vem correndo Ito. Correu bem. Correu bem. Chegou. Boa Ito. Cirúrgico. Cirúrgico. Ito monstruoso. Já sai jogando com o Armstrong. Vamos com velocidade. Talvez o último lance do jogo. Vem Armstrong. Vem velocidade. O cara fechou muito bem ali. Passa o Richardson. Bola para o Richardson. Pode pintar o gol, Richardson. Pode pintar o gol, Richardson. Perdeu o gol. Finalizou mal. Eu mirei no outro canto. Ele bateu errado. Joga para o Stones. Ele finalizou muito mal, cara. Eu mirei do outro lado, cara. Ele bateu do jeito que eu não pedi, não. Alex Telles coloca na área. Colocou para o Stones. Leno. Herói da partida agora nos minutos finais. Vem cruzamento na defesa. Vai acabar o jogo, juiz. Vai acabar. Final de jogo, 0x0. Teve a chance de fazer o gol no final. Leno brilhou. Tudo bem. Acontece. É, o jogo basicamente só teve chance no finzinho, né, caras? Porque foi um jogo bem morno no quesito chances criadas, né? Um jogo muito equilibrado. E, pessoal, acabou com o Antuna. Se machucou nesse finalzinho de jogo. Mas só cinco dias. Então, ele recupera rapidão aí. Bom, segue tudo igual, né, pessoal? Segue tudo igual com relação ao Manchester United. É questão que o Liverpool dá uma encostada boa aí na tabela. Próximo jogo é contra o Chelsea. O Chelsea quer chegar a 30 pontos pra encostar no G4, hein? E Stamford Bridge as the venue on a very pleasant day for football here in West London. Eu sou Derek Ray e com me aqui no Coventry Box é Stuart Robson. E eu estou esperando a trazer ação do o Premier League que vem lá. É o Chelsea e eles enfrentam Sunderland. Obrigado, Derek. Como sempre, isso deve ser um bom jogo. Um grande ambiente dentro do estado. Nós temos dois equipos de qualidade, um interessante match-up e dois equipos que gostam de jogar e atratar o futebol. O que mais pode você perguntar? E aqui é o que parece para o Chelsea. Raheem Sterling joga com Christian Pulisic e o ideia é ter apenas um estriador tentando fazer problemas para a oposição. E o starting XI para o Sunderland. E vamos lá, pessoal. Rola a bola para a Chelsea e Sunder no Stamford Bridge. A gente vem de um empate zero a zero. Poderia ter ocasionado um golzinho no final que a gente acabou vacilando, não fez o gol. Mas vamos lá, pessoal. O próximo jogo é o Manchester United de novo pela Carabao Cup. Vamos lá, tentar conseguir a vitória. Se a gente perder aqui, a gente pode perder a nossa posição para o Liverpool. O Chelsea vai encostar. Enfim, Sterling é um time muito bom que joga com vários defensores, cinco zagueiros, três zagueiros e dois alas. Enfim, segurou o Richardson, colocou para o Bucardi para correr. O Bucardi correu, mas não deu certo. Foi muito bem ali o zagueirão. Vamos lá, pessoal. trabalhar, porque agora a sequência de jogos é só jogo cabuloso. O time deles chegando com o Sterling, Kilman. Caramba, Kilman. Colocou o Sterling para chorar, hein? Não queria falar nada, não. Foi muito bem. Matondo. Toca. Devolve aqui, Richardson para o Matondo. Velocidade do nosso time. Vem, Matondo. Vem, Matondo. Vai fazer, Matondo! Matondo! Matondo é matador. Vamos! 1 a 0. Assistência do povo. Richardson mantém o lançamento. Conseguiu pegar a defesa do Chelsea fora de posição. Boa bola. Velocidade máxima. Dessa vez, eu tive calma, tranquilidade para atirar do goleiro. Até no cantinho. Seixas para o Mendy. 1 a 0, Sander. Vamos lá. A gente está melhor na tabela do que o Chelsea. Então, não sei. Vamos ver. Boa bola para o Havertz. Tem lance de perigo. Meteu o cruzamento. Nem acabou de sair o gol. A gente toma o gol do Chelsea. Tudo igual. Acabou de fazer. ADM empata o jogo. Tudo igual no Stamford Bridge. Deu nem tempo de comemorar. Boa bola do Jota para o Bucardi. Velocidade. Tem Bucardi. O zagueiro vem chegando junto. Segurou. Coloca aqui em cima. Bolão. Já toca. Richardson bateu mal. Richardson bateu mal de novo. Finaliza muito mal. Pô, tinha a chance boa de fazer o gol, hein? Vamos lá. Richardson vai passar o Bucardi. Bolão para o Bucardi. Agora sim. Vem Bucardi. Colocou na frente. Bucardi. Colocou na frente. Bucardi. Golaço. Linda. A bola do Richardson. Mais uma assistência para o povo. É gol de Bucardi. 2 a 1. Lançamentaço. Richardson é quase um camisa 10, né, cara? O negócio dele está saindo os passes aqui nessa série. Ele é muito bom nas assistências. Meteu o lançamento. Porque ele faz o pivô bem, ó. E nesse caso, lançamentaço para o Bucardi. Seixas e para o Mendy. Ele buscou, mas não chegou. 2 a 1. Agora é só não vacilar nessa saída de bola. Bucardi na marcação aqui. Vem o time deles. Bucardi. O Bucardi. Eu falei Bucardi porque ele apareceu ali. Não fica de olho. O defende. Finalização do Havertz. Meteu o lançamento. Tira bem. É sua, Rú. É sua. Isso. Tranquilidade. Respira fundo. Vambora. Tem o Tanganga. Ó o Tanganga, galera. Que isso? A zaga do Chelsea está na Disney. O Tanganga chegou. Vai fazer Tanganga. E não é com ele. Finalizar não é com ele. Caraca, velho. Eu só sei que o Tanganga soltou um nitro e a defesa do Chelsea aceitou. De boa ele poder passar correndo andando. Ele está maluco. O Tanganga foi bom. Se é o Bucardi, aí ele mete caixa. Mas olha o Stac entrando ali na área. Meteu o cruzamento. Stac! Está irregular o gol. Não valeu. Não valeu. Não valeu o gol. Estava impedido. Caramba. Eu acho que... É, eu cruzei muito cedo. Vamos dar uma olhada no replay. É, ele estava na frente da linha da bola. Vamos dar uma olhada? É, levemente na frente da linha da bola. Ai, que azar, cara. Armistro. Segura Armistro. Richardson passou. Bolaça para o Richardson na trave. Cadinho do Richardson, gente. Na hora que ele tira do Mendy, a bola bate na trave. Coitado, velho. Era para ter matado esse jogo já. A gente está pedindo para tomar o gol nos 90. A gente está pedindo para tomar o gol nos 90. Mas a maioria dos seus passos já foram em áreas profundas. Ainda que eles começarem a pegar o gol nos 90. Armistro. De novo para o Richardson. Agora sim, Richardson. Agora sim, Richardson. Agora sim. Agora sim. O Pombo deixa o dele. 3 a 1. A bola estava lutando para não entrar. Agora ele deixa o dele. O time do Chelsea foi vacilando. E a gente vai buscar o terceiro gol. Muito tempo ainda. Pombo neles. Boa, Richardson. Aí sim. Boa bola. Isaac tocou para trás. Olha, a chance. Ah! Achou o carinha. Gol do cara, velho. Nossa, achou. Tocou rapidão. Aí achou leve, leve, solta ali. 3 a 2. Tem jogo. A gente vai para as substituições finais. Dá uma segurada no time. Colocar jogadores descansados. E tem jogo. 3 a 2. Chelsea e Sunderland. A gente tomou um gol ali que a gente não deveria ter tomado. A gente vai tentar manter essa bola no ataque. Longe da nossa defesa. Jogo tenso. Vem o Pulisic. Vem o Chelsea para ir para estar no finzinho. Vem o Chelsea. Calmou o Pulisic. Boa, Diogo Leite. Tira muito bem. Vamos lá, time. Vamos lá. Com calma. Dois minutinhos para acabar. A gente vai dar aquela segurada aqui atrás para não correr riscos de tomar o gol. Coloca para o Bucardi. Final de jogo. 3 a 2. Boa vitória. Placar bugado. Mas o que vale é os três pontos. O time volta a vencer na Premier League. Pense fora de casa. 3 a 2 para cima do Chelsea em pleno Stamford Bridge. E tá aí, caras. A gente finalizou um pouquinho a mais, mas ainda foi um jogo equilibrado. Mas saiu muito gols. Vários gols saíram. Saíram cinco, né? Poucas finalizações para tanto gol. Quartas de final da Carabao Cup. Sunder e Manchester United. Leeds e Newcastle. Leicester e Manchester City. Blackburn e Everton. Bora para o próximo jogo. Hello from the north-east of England. This is the scene here at the Stadium of Light. I'm Derek Ray. I'm sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis. It's Stuart Robson. And coming up, action from the quarter-final stage of the Carabao Cup. It is Sunderland up against Manchester United. Well, the semi-final place is up for grabs, so we should be in for a classic encounter here today, with both teams desperate for silverware. I'm expecting a fiercely competitive contest, Derek. Let's run the rule over the Sunderland starting line-up. Well, Manchester United have chosen this. particular shape. Well, in this shape, their two holding midfield players will be key today. If they can get on the ball and dictate the play, protect the two centre-backs, it will then allow the attacking players to show their creative quality. E vamo que vamo! Rola a bola para Sunderland e Manchester United. Team híbrido, hein, pessoal? Jogo de Copa aqui, Carabao Cup. Eu não vou mandar 100% titular, não. Porque, obviamente, 100% titular é Premier League. E o time do United já chegou roçando o Black Moon. Ah, sai daqui, rapaziada. É jogo tenso. Queremos vaga na próxima fase. Por aí, ó. Garnat já tomou amarelão. Vamo que vamo, pessoal. Deixa eu ver aqui se a formação tá certinha, porque tá tudo modificado o time. Jack Clark colocou pro Armys' Goal. Lindo! Giro! Screen! Vamos lá, time. O time bem defensivo aqui, enfrentando a equipe do Manchester United. Mas a gente precisa, né? Porque os jogos de Premier League têm sido o quê? Extremamente desgaste, né, galera? Desgaste! Boa aí, tem Alex Telles. O time tá bem cansado, então a gente teve que modificar um pouquinho aqui. Mas é aquilo. A gente tá guardando as principais substituições pra assim que começar o segundo tempo, dependendo do que estiver acontecendo na partida. O time reserva aqui, ele mostra a qualidade, mas não é 100% reserva, né? Os pilares principais estão aí. Patterson salva o nosso time. Enfim, é um time com qualidade que pode mostrar aí o futebol, né, cara? Por que não? Alex Telles vai puxar contra-ataque, cara. Mesmo com a perna invertida, ele vem pra cima, Alex Telles. Vem Alex Telles, a lei do ex. E pintou o gol do Alex Telles! Bateu de perna esquerda aqui, a boa. Lê não defende. Vem com a branca de escanteio. Alex Telles quer deixar o dele na lei do ex. Pelistre tira muito bem o uruguaio. Uruguaio, Pelistre, né? Telles, calma. Vamos lá, Telles. Vamos trazer pra perna esquerda. Cruza. Cruzou. Antuna. Vai tentar a bicicleta. Tira a defesa do United. Dá um time o quê? Bugadão, galera. É um time meta. É um time bugadíssimo esse Dom Sandler na reserva aqui. Híbrido, pra falar a verdade. Zaniolo ganhou bem. Bem velocidade. Zaniolo. Vem do corte. Vai tocar. Vai fazer. Patterson! É o nome da defesa. Salva o nosso time numa chance perigosíssima que o Manchester United criou. Carnatio. Marcação. Boa. Jack Clark é outro escanteio. Vem bola na área. Vem cobrança de escanteio. Colocou na medida. Tira essa bola daí de alguma maneira. Pensei em tentar deixar ele dominar. Mas eu falei, vai que ele fure e deixa a bola passar. Dá um chutão pra garantir. Vem o time do United. A gente vai tentar marcar essa dupla aqui. Vamos. Segurou. Tira essa bola. Toca com o perigo. Tirou bem, time. Boa. Tranquilidade. É mata-mata. É jogo emocionante. Vamos pra cima deles. Já vem Jack Clark correndo. Adiantou demais, mas a bola é nossa. Miller. Telles. Telles ganhou. Ganhou, ganhou. Ah, o Pelistri conseguiu. O Pelistri do nada soltou um turbo. O Pelistri do nada soltou um turbo. O Patterson. A gente ganhou aquela bola. O Pelistri do nada mostrou raça. Soltou um super nitro ali. Recupirou a bola rapidamente, mas o Patterson tava ligado no lance. Tranquilo. Tranquilo, Sunderland. É negócio é segurar até acabar o primeiro tempo. E aí a gente faz as modificações necessárias e busca a vitória. Meu Deus. Deu certo. Deu certo. Tranquilo. Pressão do United. Eles têm que vencer, galera. Eles são favoritos. Eles vão jogando fora. Manchester United é o Manchester United. A bola pro Zaniolo. O italiano é perigoso. Colocou pro Pelistri. Revolve pra trás. Pelistri. Boa, Teres. Boa, Teres. E agora? O Bucardi acabou de entrar. Ai, o Paz não foi... Casemiro. Casemiro. Colocou na área. Patterson. Defende o chute do Zaniolo. Foi até substituir depois da chance criada. Entrou o Raspador e meteu o cruzamento. Tira a Jota. Já saiu jogando com o Bucardi. E vem contra-ataque do time do Sunderland. Vem Bucardi puxando o ataque com velocidade. Zanoli vai tentar chegar, mas não vai conseguir porque aqui é Bucardi. Bucardi é monstrão. Espera um pouquinho que perdeu o ângulo. Calma, Bucardi. Calma. Respira um pouco pra pegar um pouco mais de fôlego. Calma. Segura. Acha bem o Matondo. O time do United acabou se fechando totalmente, né, cara? A gente não conseguiu aquele espaço bonito pra finalizar. Mas quem sabe agora, pro Armstrong. Tira o screener. Ito já ganhou. Ito jogou pro stack. Tira muito bem. Razemiro vem colocando perigo. Sancho colocou. Finalizou. Patterson. Salva o nosso time. O menino Patterson salvou a defesa. Quinto escanteio do time do Manchester United. Vem jogando muito bem. Nossa, tocou dentro da nossa área. Mais, sem menos, hein? O cara achou... Ah, não! Fecha! Patterson, que finalização. Horrível, cara. Ah, e o Patterson agradeceu. Meu Deus! O Elan achou espaço aqui. Chega junto. Chega junto. Isso! Tiro de meta. Tiro de meta. Nada a marcar. Jogo tenso. Segue 0x0. Vamos lá. O Manchester United eu acho que tá levemente melhor. Mas aqui é Sunderland. Sunderland não desiste. É Sunderland até morrer. O Jota acelerou. Vem velocidade. Tem o Matondo lá embaixo. Matondo! Golando! Gol! Não, 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 não. Que finalização monstra. E que defesa extraordinária do Leno. Que defesa do goleiro alemão. Vem cruzamento pro Ito. Tira a defesa deles. Tirou muito bem. E que defesa do Leno, cara. Era o gol do Matondo de boa. Ito tira a defesa deles. Está aqui, tenta ganhar. Colocou pro Bucard! Verdilheiro! Mais uma! Mais uma! O time sempre crescendo no final do jogo. Meteu cruzamento! Tira a dominou. Calma, o rebote tem que ser nosso. Armstrong ganhou muito bem! Ai, que azar! Que azar, cara! Que azar, cara! Tem que fechar aqui o contra-ataque dos caras. Tem que fechar o contra-ataque dos caras. Tira isso! Tá bom! Pode tomar vermelho, pode tomar amarelo. Só não deixa o cara cruzar. Foi nada não. Foi nada não, juiz. Não vem querer dar cartão amarelo, nada. Amarelinho até aceito. Amarelinho! Isso, juiz! Justo! Amarelinho! Amarelinho! Tira essa bola daí, Jota! Isso! Ih! Ih! É um contra um! Vem Matondo, ele está bem descansado. Matondo! Pela cidade! Pela cidade do Matondo! O car... Não! Não! Devolve! O que aconteceu? O que aconteceu? Que ridículo! O que foi isso? Por que o jogo fez isso? Mano, era só fazer o gol, cara? Mano, eu mirei no Matondo. O Matondo mirou certinho no Bucardi. Era só fazer o vovô? Ah, não, cara. Aí é bancada, velho. O que aconteceu, velho? Ah, pelo menos vai direto para os pênaltis. Ok. Pelo menos não tem mais... Ah, não, cara. Era para uma... Inspira fundo. Vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. A sequência de batedores. Alex Telles, o melhor batedor. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o jogo vai me ensinar a bater pênalti de novo. Ainda bem, porque faz tanto tempo que eu não bato pênalti aqui. Eu nem me lembro mais. Aí, bateu. Vamos aqui, vamos aqui. Vem, vem, Alex Telles! Faz tanto tempo que eu não bato pênalti. Ainda bem que o jogo me lembrou como que bate. Vem, chamou. Pediu calma. Patterson! Ah, safado. Pelãozinho no meio. Ah, Pelãozinho no meio. No meio do gol, seu sem-vergonha. Então pega aí o chute do Bukardi. Sem-vergonha. Chamou para o meio. Vem para o duelo. Para lá, para cá, para lá, para cá. Ah, se eu tivesse ficado no meio. Ai, fortes emoções, cara. Fortes emoções. Vem. Armstrong. 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 Golaço! Golaço! Estupinã, estupinã. Vem aqui, vem aqui. Ah, mano. Aí é mancada, velho. Eu acertei o canto. Vai na bola. Respira. 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 Bateu. Vamos lá, vamos lá. Tá lá. Golaço. Os goleiros estão pulando embaixo, velho. A gente está conseguindo finalizar em cima. Chama para o duelo. Thomas Miller. Patterson! Respira fundo. Vem o Jota. Com calma. Respira. Respira. Bateu. Jota. Jota. Ah! O Leno ficou parado, cara. Eu não acredito. Eu falei, vou arriscar no meio. Eu não acredito. Vem, Kazemiro. Vem, Kazemiro. Chama para o duelo. Ah, meu Deus. Calma. Calma. Vem. Vem. Stones. Stones! Ah, mano. Inacreditável, cara. Mas o Garnat vai perder. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio que ele vai perder. Eu confio que ele vai perder. Patterson! Respira, time. Respira. Aí. Está aqui. Na cobrança. Ah, golaço. É agora, Patterson. É agora, Patterson. Vem, Elanga. Mãos tremendo. Vem que vem. Vem que vem. Calmou. Pediu calma. Patterson bateu. Patterson! Fala dele. Ó. Ó. O quê? O quê? O quê? Vamos! Patterson, muito obrigado, cara. Porque era para a gente ter saído com a classificação no último lance. Eu não sei o que aconteceu, que eu toquei para o cargo e a bola foi toda torta e ele não fez o gol e sei lá. Mas estamos classificados. Patterson, sensacional. O Elanga bateu meio no canto de cavadinho. Eu sei lá o que ele fez. Bateu mal a meia altura. A bola foi descendo. Estica. Patterson para salvar. Estamos classificados. Patterson é mito, galera. Patterson é mito demais. Joga muito. E está aí, cara. O Manchester United jogou bem melhor, cara. Jogou melhor nos 90 minutos, mas a gente se segurou e classificamos nos pênaltis. Caraca. Estamos vivos. Pessoal, olha o que apareceu aqui. Paris Saint-Germain quer contratar o Alex. Alex Telles, hein? Ih, rapaziada. Vamos ter que negociar. Ele vale até 28. Já pedi uns 25. Loucura essa negociação aqui, hein? Do nada o PSG quer tirar o Alex Telles do time do Sunderland. Ok, vamos negociar. Vamos ajustar esse valor aqui, pessoal. Para pelo menos uns 27 milhões. 28 milhões de libras PSG. Estavam a pagar 28 milhões de libras? Meu Deus, eles aceitam pagar 28 milhões de libras pelo Alex Telles, jogador de 33 anos. Ficou agora. Do nada, né, pessoal? Do West a gente simplesmente rejeitou. Do Master City não deu certo e acabou que ele meio que desvalorizou. O valor de mercado dele agora é apenas de 9 milhões. Caraca, que loucura. Eu não esperava ter que vender o Alex Telles não, mano. Mas o PSG aí não tem como, cara. Com o City a gente negociou, com o West a gente recusou. E o PSG... É. Acabou que ela é menor que as outras ofertas, mas enfim. Questão de mercado, né? E a Juventus, pessoal. Olha aí, vários jogadores interessados no Alex Telles. Caramba. Vou delegar no caso aqui. O mínimo é 28, né? É, vamos colocar aqui, ó. 28 milhões é o mínimo, tá? Porque foi o que a gente vendeu para o PSG. E começar em 30 aqui. Deixa eles negociarem à vontade aí. Mas não vende menos que 28 milhões, tá? Ok. Nossa, que loucura. A gente vai perder o Alex Telles. Craque de bola. Nada, velho. Pessoal, a gente tem dois super jogadores aqui na base, hein? O Charles, que já está com 75 de overall, mas até agora não pediu para subir. Então a gente deixa ele aí treinando. Olhando os stats, ele ainda não é muito... Ele tem bastante overall, mas ele não é nem melhor nos stats, talvez, que relacionado ao próprio Patterson, né? É, e nem ao Ru, obviamente. Mas deixa ele aí, galera. No dia que ele reclamar que quer subir, a gente sobe ele, tá? Enquanto ele não pedir, a gente deixa ele ali. E o Harriton, excelente jogador, que se não me engano ele começou como volante. A gente trocou ele para zagueiro. Evoluindo muito bem. Tá muito monstrinho, hein? Baita jogador. E os outros aqui não são tão promissores, mas esses dois aqui são topzera. E, pessoal, para essa possível saída do Alex Teres, eu já vou engatilhar a contratação do Csenhon. Ele está sem clube aqui, por incrível que pareça. Um excelente jogador aqui. Ala esquerda e lateral esquerda, jogador inglês. Se ele chegar no nosso time, a gente monta a defesa 100% inglesa, né? Desde o lateral, do goleiro aos laterais e os zagueiros, né? Eu já vou começar a contratar aqui. Ele é um jogador bem rápido. E provavelmente o Alex Teres vai sair sim, caras. Porque ele recebeu propostas do Ajuventus e do PSG. E vamos conversar para contratar esse excelente jogador que vai vir a custo zero. Isso é muito bom. E vamos lá, pessoal. Vou oferecer um salário de 50 mil. Ali está falando 92, mas sei lá, cara. 50 mil eu acho que está muito bem. Ó, foi perto ali. A gente vai apenas remover o bônus. Seja bem-vindo, Sesenhon. Seja muito bem-vindo, meu querido. Chega aí para ser titular. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Alex Teres. De qualquer forma, deixa o elenco muito forte pela lateral esquerda. Seja muito bem-vindo. E está aí a avaliação. Ryan Sesenhon. A janela de transferências ainda não está aberta, mas está quase abrindo. Então... Mas eu acho que porque ele está sem clube, ele já se junta ao elenco. Nota A. Negócio excelente. Obviamente, negócio de graça. Sesenhon aí, ele tem mais ou menos 83 de overall. Aqui está como 84, mas ele tem 83. Vamos para compor o elenco. E não, ele não joga como meio atacante. Ele joga como ala esquerda ou lateral esquerda, no caso. E está aqui quem quiser olhar os stats dele. É um jogador bem rápido e tal. A gente vai apenas mudar de posição. Caramba, por que demora 237 semanas para ele virar lateral esquerda? E para ele jogar de meia direita é duas semanas? Não tem sentido isso, né, pessoal? Olha, para meia esquerda, tudo boa. Meia esquerda até de boa, porque ele joga pelo lado esquerdo. Mas lateral esquerdo, que é a segunda posição dele, 237 semanas. É, não vai rolar não, cara. Eu vou meter o ala defensivo aqui. E, meu Deus, é muita semana. Na Premier League a gente segue na quinta colocação. Mesma pontuação do Manchester United. Mesmo número de vitórias, empates e derrotas. A coisa é que a gente eliminou os caras na Carabao Cup, né? A gente vai pegar o Leeds. O Leeds está na 12ª colocação. Faz uma boa campanha. E, opa! A Arsenal está no exato momento na zona de rebaixamento. Será a Arsenal? Não sei. Então, vamos olhar só na Carabao Cup para ver se já saiu o sorteio. Cadê a Carabao Cup? Está aqui em cima. A gente vai enfrentar quem? Os Leicester. Nossa! O City foi eliminado pelo Leicester. Eita! Leeds e Everton. Leicester e Sunderland. Nenhum time do Big Six nas finais da Carabao Cup, hein? Interessante. Enfim, vamos enfrentar o time do Leeds aí, pessoal. Para cima deles... Sessegnon vai estrear porque o Alex Telles está viajando, assim, por assim... É claro que ele não está viajando, mas... Vamos fingir que é como se ele estivesse viajando lá para negociar com os times, tanto contra o Paris quanto com a Juventus. Para cima deles, vamos deixar o Sessegnon jogar ali. Vamos dar a posição dele para a ala esquerda ali para ficar na posição certinha, tá, pessoal? Vamos ver se ele se sai bem. Vamos lá. Para cima do time do Leeds. E vamos que vamos. Vai rolar bola para Leeds e Sunderland. Começa a partida. A diferença do Sessegnon para o Telles é bem clara, pessoal. O Telles é quase um camisa 10 na lateral esquerda. Um cara extremamente técnico, né, cara? Muito bom passe, boa qualidade de falta. Jogador excelente. O Sessegnon é mais força física, né? Ele é mais um jogador, tipo, muita velocidade, muita dedicação nesse quesito, né? Não tem tanta qualidade técnica quanto o Telles. É um jogador diferente, cara. Mas é uma forma, de qualquer forma, uma oportunidade excelente de negócio. Mesmo que o Telles não saia, é uma excelente negociação porque agora a gente tem uma zaga possivelmente totalmente inglesa. E também, né, caras, é um cara que vem de graça. De graça, tamo junto. Vamos que vamos. Para cima do Leeds. O time que está aí entre as finais, se eu não me engano, né? É o Leeds que a gente vai enfrentar? Eu acabei de ver que a gente vai enfrentar no time da... É o Leicester. Na verdade, a gente pega o Leicester. Do outro lado é Leeds e Everton, né? Da Carabao Cup. É isso, né? Eu acabei de ver há 30 segundos atrás e eu já esqueci. Parabéns. Vamos ver se o Sessegnon joga bem? Espero que sim. O Card colocou aqui. Boa bola. Segurou. Mandou para o Matondo. Chasse de perigo. Golaço na trave. Ele tirou muito bem, mas a bola bate na trave. Richarlison pegou. Olha o Jota ali. Antecipa bem. Deu falta? Deu falta, mas acho que era falta para outro time, né? Enfim, quase o Matondo faz um golaço. Vamos, Jota. Tem velocidade do Jota. Vem acelerando. Deixou um espaço absurdo na defesa do time do Leeds. Vem com velocidade. Calma, Jota. Ah, o Vivian fez a cobertura e o Richarlison não se desprendeu da marcação ali para a gente meter caixa, né? Mas tudo bem. Jota. Calma. Segura. Calma. Segura. O time dele está com uma linha de quatro defensores aqui. Um 4-4-2 que é difícil de perfurar. Está aqui. Opa! Amarelo. Amarelo para o Almada. Está aqui. Vem para cobrar. O Richarlison é o melhor cobrador? É que o Está aqui bate muito bem em falta de longe, né? É. Se bem que não. Na verdade, o Richarlison bate melhor ainda. Vamos botar aqui. Vamos ver o efeito. Vamos tentar colocar bastante efeito aqui. Nossa, coloquei muita força. Bem, Richarlison. É. Até que a força não foi exagerada, não. Boa bola. Armistão colocou para o Bucardi. Tem velocidade. E é o Bucardi contra o goleiro. Chegou o Bucardi. Vai fazer Bucardi. Toda a tranquilidade dele para respirar. 1 a 0. Calmou. Equilibrou o pé. Tirou do Meslier. Está lá. Estamos na frente, Sunderland. Boa, time. Bucardi neles. Artilheiro do time na temporada. Calma demais. Jota colocou. Armistão devolveu para o Jota. Velocidade do Jota. Calma. Opa! Escanteio. Está de boa. Escanteio. Vem bola na área. Jota chamou a responsabilidade da cobrança. Colocou para o Kilman. 2 a 0. O Sunderland. É gol do zagueirão. É gol de Kilman. Gol difícil de fazer. Mas é para ele. Foi tranquilo. Assistência de Jota. Caraca. Olha o Kilman. Pegou um chute complicado. Ó. Antecipou bem a marcação. Um bom cruzamento do Jota. Finaliza. A marcação do Leeds foi péssima, né, cara? Para tomar um gol assim. É porque a marcação foi muito mal. 2 a 0. O Sunderland na frente. O Atinó. Chegou bem. Ah. O goleiro estava caindo. Ele fixou o pé no chão. Aí a bola já estava vindo. Coitado. Ó o Doan. Ele é jogador de bola. Joga muito bem o Doan. Tem o time do Leeds. Conseguiu jogar. Vem perigo. Kilman jogando muita bola. Tocou para trás. Fega. Fechando. Golaço. Fábio Silva. Últimos minutos da partida. 10 minutos contando os acréscimos. Vão ser emocionantes. Fábio Silva fez um lindo giro. Finalizou como poucos. Vamos mexer. O Doan correu para cima do Sesenhon. Vai tentar chegar ao Sesenhon. Vai tentar chegar ao Sesenhon. Vem, Sesenhon. Quebra ele. Não conseguiu. Achou bem ali o espaço. Fecha Kilman. Calma. Fecha. Fecha aí. Isso, Kilman. É tiro de meta. Kilman faz uma partidaça. Faz gol e é cirúrgico nos momentos importantes. Boa, boa, time. Boa, time. Coloca para o Richarles. Mantém a posse de bola. O juiz deu 3 minutos de acréscimo, cara. Esse juiz deu 3 minutos de acréscimo. Eu não acredito nisso, cara. Eu sei que ele tinha dado 2. Falei, acabou o jogo basicamente. Ah, mano. Oh! Monstruoso! Vem, cobrança de escanteio. Mesleta na área. Vem, cobrança. Tira essa bola, bruxo. Tira bem a altura. Pode acabar o jogo, seu juiz. Ele tirou. Dominou Doan. Quebra ele. Eu não posso fazer falta porque senão o juiz não acaba o jogo nunca. Sinisterra. Tira essa bola daqui. Gente, tira essa bola daqui. Ah, que legal. Muito legal. Muito legal. O juiz deixa o jogo até o infinito. É o juiz da FIFA. Ah, mano. Aí é complicado, velho. Isso não acaba nunca o jogo. Mas eu fui juvenil também, cara. Eu olhei o tempo errado. Eu pensei que ele tinha dado 2 minutos de acréscimo, cara. Ele deu 3, velho. Ah, mano. Que tristeza, cara. Eu pensei que ele tinha dado 2. Ele deu 3. Ai, complicou. Tá certo. Aquela coisa, pessoal. Se o Manchester United empata, a gente empata. Se o Manchester United perde, a gente perde. Se eles ganham, a gente ganha. Fica tudo igual. Ai, cara. Isso que ódio, velho. Esse empate no finzinho, velho. Acontece, né, mano? Isso acontece. Faltou um pouquinho de malandragem aí da minha parte. Mas está de boa. A gente continua na quinta colocação. A mesma pontuação do G4 e tal. Estamos na disputa pela Champions League. Mas... Putz, foi triste. Foi triste. Mas aconteceu. Tá bom. Paciência. Bom, pessoal. No próximo episódio, nós teremos janelas de transferências. A gente já trouxe um jogador no episódio de hoje. E, cara. Possivelmente a saída do Alex Teres. Provavelmente aí vai sair. Jogo super importante contra o Leicester na semifinal da Carabao Cup. Jogo de ida e volta aqui. Caramba, a gente pega o Leicester três vezes no mês de janeiro. Depois também começa a FA Cup, que é uma competição importante. Chegar pelo menos nas quartas de final. Enfim, galera. E quem sabe aqui em fevereiro ter a oportunidade de disputar o título aqui. Se não me engano, vai ser no dia 7 ou no dia 14 a final da Carabao Cup. Alguma coisa assim, geralmente é, tá? Eu tenho que deixar nessa final. Por que não? E depois tem o F Europa League. O artilheiro da Premier League é o Haller com 16 gols. Depois do nosso time é o Bucardi com 10 gols em 19 jogos. Depois tem o Richardson com 9 gols. Tem o Armstrong com 8. Assistências é o Jota com 8 assistências. Richardson com 7, tá? Se ele sofreu gols é o Ederson. Uhul. Ó, 6 oportunidades e não sofreu gols. Ele jogou 16 jogos aí. Cartões amarelos, não importa. Cartões vermelhos também não. Beleza. E vamos dar uma olhada nas outras competições. FA Cup, a gente não começou a jogar. Carabao Cup e artilheiro é o Stevens. E o assistências é o Abraham, tá? O Sandan e o Armstrong estão com duas assistências. E na artilharia não tem ninguém. E basicamente é isso, né? Na Champions League, infelizmente, a gente foi eliminado. Caraca, o Álvares já tá com 9 gols. Beleza, 4 assistências. Enfim, na hora fora pra liga, se a gente quiser ter algum jogador do nosso time artilheiro, vai ter que ter 7 gols pra fazer, no mínimo, pra poder empatar contra o Guttla, aí do Clube Bruges, né? E na assistência, pelo menos 5 assistências pra empatar com o Fernandes. Enfim. Então, basicamente é isso. O Alex Telles negociando com a Juventus e o Paris Saint-Germain. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Tomamos o gol no finalzinho. Fiquei chateado, mas... Acontece, né, pessoal? Aconteceu, de boa. A gente segue tudo igual, porque a gente quer ficar com a despontação do Manchester United, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho